Uma estrutura impressionante. Foi isso que vimos no encontro técnico de hidroponia, realizado na Colônia Esperança, área rural de Cascavel. O dia de campo reuniu empresas que trabalham com o sistema de plantio em estufas. Nossa equipe acompanhou. Essa propriedade é referência na produção de hortaliças hidropônicas, tanto que foi selecionada para sediar o encontro técnico de hidroponia. O evento reuniu mais de 10 empresas do setor e produtores de toda a região. O cultivo hidropônico consiste na produção de plantas sem contato com o solo. Nesse caso, as raízes são submersas na água canalizada, em uma mistura contendo todos os nutrientes necessários para a espécie cultivada. O Carlos trabalha com esse sistema há 20 anos e garante que são inúmeras vantagens não só para o produtor, mas também para o consumidor final. Ele traz muitas vantagens ao produtor. Ele consegue fazer com que o produtor utilize áreas e principalmente materiais durante épocas do ano onde não estaria colhendo no campo aberto. O ambiente protegido é o primeiro aspecto. Ele faz com que a planta fique encapsulada, protegida de interpênis, de chuva, de seca, de granizo, de geada. E a hidroponia vem consolidando isso com a produção muito mais sustentável, com a produção muito mais limpa, com a produção longe do substrato ou longe da terra, produzindo plantas mais saudáveis, plantas com menos tratamento de defensivo, conseguindo uma qualidade excepcional. O produto hoje consumido de origem hidropônica é um produto que tem uma aceitação muito grande por conta da dona de casa, por ser um material mais limpo, um material de maior qualidade, uma folha com brilho maior, uma planta de qualidade excepcional, um brilho na folha, as raízes limpas, enfim. E sabendo também que tem menos defensivo utilizado para produzir aquela planta que foi produzida em sistema protegido e em hidroponia. Essas folhagens aqui enfrentaram os efeitos da geada. E foi graças a esse sistema de plantio que o percentual de perdas foi próximo de zero. O resultado de todo esse investimento a gente consegue perceber na qualidade do alimento. Imaginem que eu tenho lá dois hectares de alface e a geada chegou e impactou toda a produção. O que vai acontecer? Alface no campo aberto, longe da estufa, longe da hidroponia, não vai se recuperar ou vai se recuperar muito dificilmente. Eu vou perder no mínimo 50, 60% da produção. Aqui dentro a gente pode ver, talvez perdeu 1, 2% por geada, tanto porque aqui até as raízes chegaram a congelar, de tão frio que esteve aqui há 15 dias atrás. E as plantas estão aqui, bonitas, verdes. O produtor não perdeu o mercado para quem ele tinha combinado o contrato de entrega. Enfim, está todo mundo contente. O produtor, o consumidor, o comerciante, enfim, está entregando o seu produto. Não teve percas com a geada e com o mau tempo. São 20 mil metros quadrados de área coberta. As estufas são capazes de controlar as condições climáticas. Nesse longo tapete verde, uma variedade de culturas plantadas que abastece parte da demanda de cascavel. O Vanderlei é o responsável por toda a produção. Ele apostou nesse sistema há 8 anos e agora acolhe os resultados. Eu fui plantador há 15 anos em campo aberto. E devido às percas, mão de obra, que hoje na nossa cidade aqui no interior está difícil a mão de obra, eu optei porque ela elimina bastante a mão de obra, um ciclo mais rápido, não tem perca, é protegido. Então ela tem inúmeras vantagens para o sistema hidropônico. Para trabalhar com a hidroponia, é necessário seguir alguns critérios técnicos. Por isso, até mesmo o material utilizado na estrutura pode influenciar nos resultados da produção. A cobertura da estufa é feita com um plástico de tecnologia israelense. Vem embarcada com alta difusão e transmissão de luz. Nossos plásticos têm uma tecnologia de mais de 50 anos de pesquisa, que é fundamental hoje para a fotossíntese de planta. Então, essa tecnologia de difusão e transmissão de luz é um fator importantíssimo para o sucesso hoje do cultivo proteger. O Lucas é produtor de hortaliças hidropônicas em Capitão Leone das Marques. Ele fez questão de comparecer ao evento em busca de novidades do mercado. A gente está sempre buscando novidades. Aqui são várias variedades, tem os comparativos. A gente compara desde aparência, volume, resistência a pragas, a fúngicas. Se você plantar, tudo tem um cuidado. Só que a hidroponia exige um pouquinho mais de cuidado, por causa da temperatura, adubação e tal, mas ela é bem mais prática do que no campo. Mas que beleza essas hortas, hein Celso? Magníficas! Essas hortas são muito bonitas e deve-se ter um cuidado muito especial. Quem inicia na hidroponia, ele deve ter um conhecimento da área que ele vai atuar. Então, eu recomendo que comece pequeno e com o tempo vai crescendo. É uma excelente atividade para uma atividade familiar, né? E uma maneira de você produzir onde o ambiente externo não vai influenciar muito. Ou seja, se tiver uma geada, você pode estar protegida. Essa é a grande vantagem. Você programar a sua produção através da hidroponia. Um cuidado muito especial que vai ser um custo inicial um pouco alto, mas que vai se pagar ao longo do tempo. Então, é uma atividade interessante e muito bonita.